Música Olá pessoal, então nós vamos continuar aqui o desenvolvimento do nosso Tower Defense No vídeo passado nós fizemos o que? Nós construímos o nosso caminho, colocamos aqui o spawn do enemy, a nossa Tower O que nós vamos fazer hoje pessoal? Primeiro de tudo eu vou editar aqui a nossa torre, o nosso Tower Então o nosso objeto do tipo Sprite aqui, que representa a nossa torre Eu vou clicar duas vezes e vou escolher uma outra imagem pessoal No caso eu editei uma imagem aqui, depois eu vou deixar para vocês na pasta com os arquivos Obviamente desenvolvimento, desenvolvimento de jogos, cadê? Projetos, Construct 3, Tower Defense, está aqui ó, Tower Então esta vai ser a nossa torre pessoal, então está aqui a nossa torre, olha lá que legal Tá? Então essa é a ideia, tá? Então os nossos inimigos vão se direcionar para onde pessoal? Para onde? Para a nossa torre, olha, vou colocá-la aqui ó, nessa posição Então ela vai ficar bem aqui no meio da nossa ruína Então eles vão vir aqui andar pela rua E quando atingirem a torre, eles vão invadir a torre, esse é o objetivo Então tomar a torre, eles não vão destruir, vão tomar a torre Se nós conseguirmos destruir todo mundo antes que invadam a torre Ok, se eles conseguirem invadir a torre, eles vão ganhar Ok pessoal? Então essa é a ideia Então eu tenho minha torre aqui e eles vão ter que invadi-la E nós vamos ter que impedir, ok? E agora o que nós vamos fazer pessoal? Nós vamos criar também ó, um outro objeto Do tipo sprite Que vai ser o nosso enemy Então quem vai ser o nosso inimigo pessoal? Eu vou vir aqui No animation frame ó E importar os sprites de um arquivo ó Qual o arquivo? Então png Olha lá, default size E vamos ver se eles estão aqui Quem vai ser os nossos inimigos Os nossos inimigos pessoal Vão ser o que? Esses soldadinhos aqui ó Então eu vou selecionar os quatro Vocês poderiam também, ao invés de selecionar os soldados Poderiam criar um tanque ó Então aqui tem sprites Só que eu quero os soldados pessoal Então vou deletar esse daqui Vou vir no nosso quadro de animação Definir a velocidade como zero Porque Eu vou escolher qual vai ser o inimigo ó Então se vai ser o soldado Se vai ser Esses outros aqui Isso aqui parece um zumbi ó O frame número dois Então vocês podem escolher No meu caso Quem que eu quero que seja o inimigo pessoal? Esse soldado verdinho ó Tá? Essa é a ideia Então quando começar o jogo Aqui vai spawnar o nosso inimigo ó Ele vai andar aqui Até chegar na torre Tá ok? Essa é a ideia Além disso o que nós vamos fazer com o nosso soldado? Nós vamos adicionar um comportamento Um behavior Olha lá Qual behavior? Nós vamos adicionar o comportamento ó De pathfinding ó Então add Porque pessoal Nós vamos fazer com o nosso player Chegue até a torre Tá? Essa é a ideia Então para isso pessoal O que nós vamos fazer Aqui na folha de eventos ó Eu vou fazer o que? Eu vou criar inicialmente ó Depois talvez nós alteremos isso daqui Uma nova folha de eventos ó Tá? E eu vou chamar aqui ó Essa folha de eventos do que? De enemy Events Olha aqui o nome Sugestivo Enemy Events Porque se nós pensarmos ó Se o nosso jogo tiver uma Duas Três Quatro Fasas Algumas coisas vão se repetir Tá? Então pensando Nesses itens que vão se repetir Qual a ideia? Vocês vão programar tudo isso aqui dentro Dessa folha de eventos Porque No caso pessoal Todos os inimigos Eles vão sempre se direcionar Aonde? Na torre Para a torre Então Todas as ações relacionadas A direcionar o inimigo Para a torre Nós vamos fazer o que? Aqui no enemy events Tá ok? Então aqui pessoal O que nós vamos fazer? Nós vamos Implementar as ações Para fazer com que o nosso Inimigo Percorra o nosso caminho Até Quem? Até a torre Então olha lá No nosso enemy events O que eu vou fazer aqui ó Eu vou adicionar um evento De sistema On Start of layout Então quando começar o layout Olha lá O que eu vou fazer Eu vou fazer com que o meu inimigo Olha lá Find path Vai encontrar um caminho Vai encontrar um caminho Para onde pessoal? Então eu tenho que indicar Aonde é Que o meu inimigo Tem que se direcionar Então aqui Vai ser o que? O meu tower Olha lá Ponto x Então ele tem que chegar aqui ó No tower ponto x Tower ponto y Então ele tem que Chegar na nossa torre Essa é a ideia Tá? Então por que que eu coloquei Já logo no start of layout? Né? Para encontrar o caminho A ideia É porque Porque logo na hora que começar o layout Vamos pensar aqui Nós já vamos possuir Pessoal Possivelmente Quem Pelo menos Um Jogador Tá? Que é esse nosso amigo aqui Ou melhor Um inimigo Né? E aqui também nós vamos fazer o que? Eu vou adicionar um outro evento Olha lá Para o nosso inimigo Então quando ele encontrar Pessoal Ó Cadê? Um path found Ó Quando ele encontrar um caminho Para o destino Ó O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu inimigo Vai lá Cadê? Se mover Ao longo do caminho Ó Então depois que ele encontrou Ó Ele vai fazer o que? Ele vai se mover pelo caminho Tá ok? Move along path Pronto Essa é a ideia Então se nós olharmos aqui Ó No nosso level 1 O nosso player tem Aqui O comportamento de path Path finding Ó Onde Ele fala o que? Que tipo que vai ser os obstáculos? Ó Se vai ser customizados Ou se vão ser sólidos Então Os obstáculos vão ser os elementos Que são sólidos No caso O que que é sólido aqui? São as nossas paredes Ó Elas são sólidas Então elas são Os obstáculos Né? Do nosso path finding Que mais? Aceleração Desaceleração Velocidade Com que eles vão Andar Por esse caminho Ó Então vou deixar padrão Então vou deixar padrão Por enquanto E vou dar um play O que que nós O que que nós erramos Né? Deixa eu ver aqui Quando começar o layout É Eu faço O que? Falo para o meu inimigo Procurar um caminho Até a minha torre Né? E quando o meu inimigo Encontrar um caminho Ele vai se mover Ao longo do caminho Tá? O que que está errado Pessoal? Óbvio né? Que eu acabo Fazendo várias vezes Eu não coloquei No nosso level 1 Um include Para a folha de eventos Enemy events Olha ali Então As ações Implementadas Aqui Não eram executadas Vamos ver Se é só isso Outra coisa né? Vamos ver aqui Ó Event sheet 01 Correto Level 1 Dei um include Então aqui Agora sim Nós temos um problema Por que que ele não andou? Bom pessoal Então vamos checar aqui O por que né? Então primeiro de tudo Vamos dar uma olhada Na nossa sprite Que nós criamos Porque ele vai se direcionar Para onde? Para o ponto de origem Da nossa sprite Se eu olhar aqui ó Pessoal A nossa sprite O ponto de origem dela Ó Deixa eu colocar um zoom aqui ó Cadê? Olha lá onde está Então o que que acontece? Está fora da imagem Então Ele não encontra Então não tem um caminho Porque o ponto de origem Está aqui ó Fora do cenário Não vai chegar lá nunca Então nós vamos fazer o que? Vir aqui Olha lá Quick assign A middle Pronto No meio da imagem Ok? Ou se vocês quiserem Eu posso fazer o que ó Eu mesmo posso clicar ó Por exemplo Até Onde? Até a portinha ó Este aqui vai ser o ponto Onde ele vai se direcionar Ok? Vamos ver aqui agora Se era só isso Opa Cadê a nossa Tower? Olha lá Como eu alterei o ponto de origem Ela foi lá Para fora do cenário Então vamos arrastá-la aqui para dentro Olha ali gente Ainda bem que foi fácil Pronto Chegou na torre pessoal Então essa era a ideia Então nós conseguimos fazer o que? Aqui É No nosso Enemy events Quando começar o layout Eu faço o que? Eu faço com que Os meus Inimigos Encontrem um caminho Até o que? Até a minha torre Olha que legal Maravilha E agora? Nós não podemos fazer isso Um ciclo contínuo Os inimigos serem Spawnados Do ponto De spawn Até a torre Sim Podemos O que nós vamos fazer? Eu vou adicionar um outro evento Olha ali Add event De sistema E a cada Ever tick A cada instante Ou melhor Cada Every X seconds Every X seconds Eu faço o que? Após quantos segundos? Para aqui Dois segundos Eu vou fazer o que? Eu vou Novamente Olha lá Falar para o meu Inimigo Até melhor Eu vou deletar Eu vou fazer com vocês A primeira ação É fazer o que? Eu vou fazer com que O meu Spawn Enemy Olha lá E Um outro objeto Spawn Spawn Another Object Qual objeto? O nosso inimigo Em qual Layer? Vamos olhar aqui Na Layer 4 E a Layer Principal E depois disso Pessoal O que nós vamos fazer? Agora sim Agora eu vou Fazer com que O meu Inimigo Encontre um caminho Até a torre Spawnei ele Vai encontrar um caminho Até a torre Vamos ver o que vai acontecer Esse aqui chegou na torre Olha lá Entrou dentro da torre O outro apareceu aqui Então vamos ver aqui Possivelmente nós Erramos também aqui O que? O ponto de origem Olha ali De novo Quick Assign Middle Então vai ser no meio Do nosso Spawn Então olha aqui Pronto Maravilha Arrumamos isso Vamos testar agora Olha ali Perfeito pessoal Então a mecânica De criar o inimigo Olha ali E fazer com que Ele se direcione Para a torre Já está pronto Tá? Inclusive ele está Muito rápido Nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer O nosso inimigo Começar com qual velocidade? Velocidade 100 Max Speed 100 Olha ali Pronto E é isso Nosso próximo encontro Pessoal Nós vamos Fazer o que? Nós vamos melhorar Um pouquinho Essa Essa mecânica Né? E também vamos pensar No que? Inserir E remover As nossas Torres Que vão Atirar aqui Para Matar Né? Ou Coagir Aqui O avanço Das tropas Está ok pessoal Um grande abraço E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro